Música Olá pessoal Oi gente Estamos começando mais uma vez um Eu e Você na Cozinha Soares e Companhia E hoje nós estamos fazendo uma receita também que é uma delícia aqui no Nordeste Todos gostam Porque nessa quentura que está aqui Todos adoram esse tipo de doce É o sorvete cremoso A gente vai fazer Vamos aos ingredientes Vamos lá Inclusive Um litro de leite Um litro de leite pode ser em temperatura ambiente que é para derreter o açúcar O açúcar aqui é cristal Porque é muito difícil de achar o açúcar refinado Então a gente trabalha com o cristal Que são oito colheres Música Música É pessoal Aqui refinado É muito difícil Então a gente usa de fazer tudo com açúcar cristal Porque daí é mais fácil E é Muito fácil de encontrar Liga neutro Até uma colher De chupa Rala Música E três colheres de leite em pó Música Eu ponho bem cheia Porque dá um sabor gostoso O leite em pó É O leite em pó Deixar muito forte Música Vamos bater agora Misturar bem Música Música Olha gente Tá bom Só o suficiente para derreter um pouco o açúcar E aí a gente vai pôr Uma vasilha Música 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 Tampar E pôr no congelador Levar até o congelador Sabe E aí a gente volta Para mostrar Quando a gente for bater Tá bom Como é que Tem que ser Tem que Tem umas coisas Que a gente tem que fazer Para depois ir para a batedeira Tá bom Música 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 Oi gente Voltamos aqui com o nosso sorvete Cremoso Delicioso Então a gente vai pôr Hermosificante Que fica em Temperatura ambiente Tá bom Não deixe na geladeira Porque senão ele fica muito forte Muito difícil de sair Aqui já está difícil E o meu marido Vai bater o sorvete Eu mesmo meu pessoal É Então Vamos dar continuação A esta receita Tá bom Música Música Aí quando tiver mais ou menos batido Você experimenta o açúcar Se tá bom A gente põe oito mulheres na base Para batir junto O medicamento Mas alguma vez falta Né Alguma vez não é doce Não fica doce o suficiente Porque você sabe que quando mais gelado Mais precisa de açúcar Porque o gelo Ele no caso Ele esconde um pouco O rio doce E a água Então no caso Vocês tem que colocar mais açúcar Do que é normal Música 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 Oi gente Estamos aqui de volta Para mostrar para vocês Ele vai estar batendo em 10 a 15 minutos Né Aproximadamente 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 Então a sucessão A gente experimentou a fruta Tá bom E agora nós vamos para o de choralada Para saber o de choralada Música Música A massa já está ficando No ponto certo Né amor Tá ficando lisinha E a gente agora Vai colocar o sabor Música Música Olha o volume pessoal Que pegou o sorvete Mó, está derramando Já está derramando pessoal Vem tanto que pegou o volume Isso aqui Isso aqui rende muito Música 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 Isso aqui vai ficar uma maravilha pessoal É uma delícia Sorvete Chocolate Chocolate É o meu preferido É mais grosso Desse jeito Né amor Música É um delícia Música 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 Olha a gente já está Já vai colocar No pote Né amor Música Música Olha a textura Como ficou pessoal Olha como ficou gente Está muito sorvete Tá bom Aí na casa de vocês Vocês batem melhor Mas porque A gente foi falando Chocolate E aí ficou uns gruminhos Aqui Mas é de chocolate É Muito bom A gente tivemos até que Mudar de pote Né amor Porque Porque Muito Muito sorvete Rendeu muito sorvete Então a gente teve que mudar de pote Porque Senão não ia caber Ia vazar tudo pra fora Esse daqui já é um sorvete Que a gente já fez Música 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 E a gente vai levar pro congelador Tá bom A gente vai levar pro congelador Aí Aí amanhã A gente volta Pra mostrar Quanto é gostoso Vamos lá Música Olá pessoal Oi gente Estamos aqui Para mostrar pra vocês O sorvete Como ficou Delicioso Cremoso O nosso sorvete Cremoso Cazeiro Então vamos provar Pra vocês verem pessoal Música Nós vamos mostrar Primeiro E a gente prova Tá bom Olha como ficou E aqui o calor é tanto Que já tá derretendo Entendeu A gente vai tirar Uma bolinha E vai pôr aqui Pra gente experimentar Vamos lá Vamos lá provar Essa delícia É uma bolinha pequenininha Pessoal Mas nós vamos provar Ainda é cedo Depois do almoço Nós vamos avançar Verdade Obrigado Obrigado Música 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 Gostoso Música Gente é uma delícia Façam pra vocês Verem A gente postou o vídeo A gente vai fazer o vídeo E aí vocês copiam E faz Que é muito gostoso As crianças vão adorar Depois vocês colocam aí No comentário Se ficou gostoso ou não Essa delícia De sorvete fazer Muito cremoso Gente Vocês tem que fazer A mulher tá deixando pra mim A gente tá jogando Comendo Muito gostoso Nossa Não tem quem não goste Verdade Bom pessoal Então era isso mesmo Espero que vocês Tenham gostado Dessa delícia De receita Desse sorvete Maravilhoso Né E se inscrevam Compartilhem E dê um like E comente Principalmente Se gostaram Ou não A gente pretende Só melhorar Entendeu Muito obrigado Por assistir E não se esqueçam Pessoal De tocar aí No sininho Aí embaixo Viu Para receber As notificações Desculpa As notificações Aí Certo Então Um grande abraço A todos vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau Tchau Tchau